Olá, amores! Vamos começar os testes, gente. O que eu tenho para falar para vocês, o que eu tenho para resenhar aqui com vocês hoje é essa máscara aqui, a Golden Ouro 24 quilates da Avenca, tá bom? Aqui vem falando que é uma máscara gold, foi desenvolvida com micropartículas de ouro de 24 quilates, entre outros componentes que nutrem e estimula o metabolismo da pele, tá bom? Eu super adoro essas máscaras, confesso que eu já testei a essa daqui e outras. Eu tenho, inclusive, até essa daqui, essa verdinha que ela vem com sabonete e com a máscara, tá? A máscara de argila verde. Ela é uma máscara muito boa e se você não viu a resenhar lá no blog sobre essa máscara aqui, inclusive com antes, durante e depois, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês já conferidinha. E aqui também na descrição desse vídeo. Aqui vem falando que você tem que massagear bem o produto aqui dentro do sachê para poder aplicar e ela é uma máscara de hipernutrição. Então, gente, assim, eu tenho uma pele seca, como vocês sabem, em quais são as resenhas de base que eu falo, eu tenho uma pele seca. Eu não tenho problemas com acne. Aqui tem algumas que eu estou em TPM e é normal aparecer, mas minha pele, ela é uma pele muito seca, tá bom? E eu adoro estar fazendo esse tipo de tratamento. Já lavei minha pele com esse sabonetezinho aqui da Avon, tá? Como eu não queria abrir esse kitzinho aqui, eu lavei com esse meu gel de limpeza aqui da Avon e também fiz uma leve esfoliação com esse esfoliante aqui da Hintz, tá bom? Que eu, inclusive, adoro. Se vocês quiserem um vídeo atualizado de cuidados com a pele, vocês deixem aí nos comentários que eu trago para vocês. Eu já tenho um e vou deixar aqui em cima nos cards para vocês também, que é aqui no box de descrição desse vídeo. Eu vou aplicar, gente, essa máscara com esse meu pincel aqui da Beliz, que eu adoro aplicar com esse pincel de espátula. Mas se você não tiver e quiser usar esse tipo de máscara, que é bem fácil de vocês encontrar, tem de diversas marcas, eu também indico aplicar com esse pincel língua de gato, tá bom? Mas eu prefiro com esse pincel de silicone. Eu acho que fica muito melhor e não absorve nada de produto. Pronto, gente, estou aplicando ela aqui na plaquinha para poder aplicar no rosto. Olhem como ela tem uma consistência bonita e ela realmente, sim, ela é bem dourada mesmo, realmente parece muito com ouro. Tá? Lembrando que ela tem partículas de ouro junto com outros componentes que vai nutrir a minha pele. E, logicamente, vocês estão vendo aí, minha pele não é uma pele muito ruim, assim, extremamente ruim. Mas ela é uma pele seca e toda pele merece cuidado, seja ela seca, oleosa, mista, ela precisa de cuidados diários para se manter uma pele saudável, uma pele bonita e é muito importante a gente fazer isso, tá bom? Usar esses tipos de máscara e outras também, hidratantes, protetor solar, esfoliantes, abstringentes. Agora, produtos para o seu tipo de pele. Eu adoro esse tipo de máscara, como eu já falei para vocês. Inclusive, gente, eu tenho aqui a da Kiss New York também, que é uma máscara muito boa. Tem a Carvon Black e ela é maravilhosa. Eu vou aplicar agora aqui a máscara bem rapidinho, tá bom, com vocês e vou deixar ela agir. E no final, eu venho removê-la aqui com vocês para vocês verem como é que eu faço essa remoção, tá bom? E no final. E no final. Prontinho, amores. Máscara aplicada. Agora eu vou deixar ela por volta de 40 a 50 minutos aqui e depois eu venho fazer a remoção para vocês compararem antes e depois se ela deu alguma alteração aí na minha pele, tá bom? Então, gente, agora ela já está totalmente seca e, ó, acho que eu estava repuxando. Eu vou dar até um zoom da realidade aí para vocês verem. Olha isso. Tem gente que prefere tirar essa máscara puxando. Assim, como ela pegou em alguns fios de cabelo meu por aqui e aqui, ó, eu vou tirar no banho, tá bom? Eu vou tirar ela no banho, vou finalizar o cabelo e depois eu venho mostrar para vocês aqui o resultado. Colocar de um lado e colocar de um lado e do outro para vocês verem se teve algum resultado aí aparente nas letras da cadeira. Ainda tem que cantar meio molhada aqui, ó. Ela fica bem uniforme, bem durinha, ó. E já já eu volto. E, amores, voltei já sem a máscara, tá bom? Tomei banho, ó, finalizei o cabelo e venho terminar esse vídeo com vocês. Olhem aí. Vejam aí direitinho se dá para perceber alguma mudança. Eu sinto a mudança do antes e do depois ao top, tá bom? Quando eu passo a mão assim na pele, eu sinto que a pele está mais sedosa. Os poros estão menos dilatados que eu que estava. Olhem isso. Olhem isso. Minha pele não é uma pele muito ruim. Eu não tenho muitos poros, mas tem. Aqui. Aqui. E o peixe. A olho nu, assim, na gente, na realidade, é difícil a gente ver uma evolução, uma diferença. Mas, ao top, gente, a gente sente como a pele está mais sedosa. Eu ainda não passei hidratando. Aqui, principalmente, nessa parte, nessa parte aquela, fica muito sedosa, muito macia. E eu adoro. Essa máscara aqui vale cada centavo. Eu não sei quanto custo, né? Já esse produto aqui. Eu só sei que vendi eles no sachê, tá bom? E vale super a pena. Eu super indico, principalmente para vocês que têm pele oleosa. Agora, tem que ver direitinho quem tem problemas com rosácea. Tá bom? Tem que olhar direitinho e ver para o seu dermatologista, tá bom? Eu sei que minha amiga queria que ela não usa, não pode usar nenhum tipo de produto assim por conta que ela tem rosácea, tem problemas na pele. Tá bom? Mas é bom você ver direitinho para o seu dermatologista. É um produto que vale super a pena. É um produto que eu uso e eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se você quer ver um vídeo completíssimo dos meus cuidados com a pele, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like. Se você caiu aqui no paraqueles, meu amor, se inscreve e venha fazer parte do meu tipo de Gatomas. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.